I can't take another no I see, I like, I go again No one can hold me back I see, I like, I go again Go again, go again, go again now Hey guys, I'm Federer MBMB First day of the League, Porto Chaves We are back to Dragon I hope that this is the year in which we will finally achieve our first League I'm confident Let me know in the comments you too And let's see how it goes I'm tired of returning to the videos Tch 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 PORTO! 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 CORAÇÃO! ITERA É O CAMPEÃO! ASSUME IVERTO É O CORAÇÃO PORTO! 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 POR Olha a toupeira! Olha a toupeira! Olha a toupeira! Rapião, mais preso por condição! Mais preso por condição, para a segunda divisão! Rapião, mais preso por condição! Mais preso por condição, para a segunda divisão! Rapião! Mano, não despeio-me todo, meu! Ei! Rapião, Rapião! Desculpa. Nós somos... Nós somos pessoas normais, ok? Não tem dias. Não tem dias, mano. Não tem dias. Vem, cara! Vem, cara! Não tem dias, cara! É isso. Vamos! Vamos! O que é isso? 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 O que é isso?